A gente acaba descobrindo cada figura nessa vida, né? Olha, andando tanto pelas ruas de São Paulo, o pessoal do Shop Tour encontra cada... Olha, esse aqui, gente, uma figuraça, viu? A gente vai mostrar já já no finalzinho pra você, ele imitando o Tim Maia. O Tim Maia é japonês, Mário? É isso mesmo? Só no Mariukê. Aqui no Mariukê. Por quê? Você comprando o seu videoki aqui, por exemplo, você pode alegrar muito mais a sua casa, reunião de amigos, o pessoal canta, já vai com 200 músicas na memória, né, o videoki? 200 músicas e mais um microfone, ele acompanha, né, o aparelho. Inclusive descobrindo novos talentos. O seu filho mesmo começa a cantar aí na brincadeira e tal, é isso mesmo. Você que tá montando uma lanchonete, um restaurante também, vem buscar um aparelho desse aqui, ó. Divide o quê? É da Rafa Eletronic. Você tem dois modelos aqui, né? Esse de cima qual é? É o 3.700, acompanha um microfone e mais 200 músicas na memória. Por quanto sairia um aparelho desse? 1.350 reais. 1.350. E tem esse outro aqui que é o modelo? 2.500. Sai por quanto? 1.250 reais. 1.250 reais também, ó, com controle remoto, o microfone e 200 músicas na memória. Se você quiser colocar mais músicas dessas 200, não tem aquela que você gosta tanto, né, quer colocar mais algumas músicas, leva o cartucho, que aí no caso, esse cartucho dá pra colocar mais 40 músicas com ele? Isso, são 40 músicas novas. Quanto sai? Sai 120 reais, a partir de 120 reais. Aí, a partir de 120 reais. E aí você já leva o livro também com a lista aí, né, de músicas. É muito legal, viu, ter um aparelho desse. Ele tem não só os cartuchos, tem também pros modelos 2.000, 3.000, né, tem os amplificadores, caixa acústica, a capa também. A capa, né, a capa pra videoquê. Pra proteger o seu videoquê, pra transportar ele também. Então, dá uma passada aqui se você quer ter um videoquê aqui e entrega também em casa, sem taxa nenhuma, né? Se possível, se possível, no mesmo dia. Despacha pro Brasil inteiro também? No Brasil inteiro a gente despacha. Na rua Doutor Virgílio do Nascimento, número 162, o telefone é 6693-1923. E agora você vai ficar com quem? O Tim Maia, japonês. Fica com ele aí. Eu te amo, eu te quero bem.